Pedro Borromolets, de Abril, Dallari, tem 55 anos. É graduado em Direito pela USP e em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Pedro Dallari é professor de Direito da USP desde 2002. Ele é filho de Dalmo Dallari, professor da mesma universidade, já aposentado e conhecido pela defesa dos direitos humanos. Pedro Dallari iniciou sua carreira na advocacia privada. Filiado ao PT, elegeu-se vereador de São Paulo em 1988 e duas vezes deputado estadual, em 1990 e 1994. Quando estava na Prefeitura de São Paulo, foi secretário de governo da gestão Luís Erundina. Em 1996, Pedro Dallari trocou o PT pelo PSB. Em setembro de 2013, o presidente Dilma Rousseff o nomeou para a Comissão Nacional da Verdade, na vaga aberta pela renúncia de Cláudio Fonteles. Dois meses depois, Pedro Dallari assumiu a coordenação da comissão, cargo que ocupa até hoje. Ele entregará, no próximo dia 10 de dezembro de 2014, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade para Dilma Rousseff. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do portal UOL e a gravação está sendo realizada no estúdio do UOL em São Paulo. Entrevistado desta edição do Poder e Política é Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Olá, tudo bem? Tudo bem, Fernando. É um prazer estar aqui conversando com você. A Comissão Nacional da Verdade apurou que 421 pessoas foram mortas ou desapareceram pelas mãos do regime militar. A Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos tem uma lista um pouquinho menor, 362 nomes. Tem um dossiê que foi preparado pelos familiares das vítimas que falou em 436 mortos e desaparecidos. Por que ocorre essa diferença nesses números? Primeiro, esse número de 421 nomes nossos não é definitivo ainda. Nós ainda estamos fazendo uma triagem e eu creio que isso ainda vai subir um pouco e ficar na faixa dos 430 nomes. A diferença se deve a critérios de comprovação, de documentação. Por exemplo, os familiares, na lista de familiares aparece uma pessoa que faleceu no exterior vítima de um acidente de automóvel. Ou de motocicleta, se não me engano. Nós não consideramos esse tipo de situação como uma morte que decorre diretamente das graves violações de direitos humanos. Portanto, são critérios. Mas eu diria que desde que os critérios fiquem explicitados, essa diferença não é relevante. O importante é se saber por que houve. No caso da Comissão de Mortos e Desaparecidos do Governo Federal, esse número é um pouco menor, porque envolveu limitações com relação ao prazo dos pedidos, uma série de procedimentos administrativos que acabaram restringindo. Agora, para todos os efeitos, uma vez entregue o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que será no início de dezembro, 10 de dezembro, esse vai ser o número para todos os efeitos oficial de mortos e desaparecidos por conta do regime militar. Sem dúvida, como a Comissão Nacional da Verdade é um órgão de Estado, isso é muito importante, nós não somos uma organização não governamental. A Comissão Nacional foi criada por lei, votada pelo Congresso Nacional, sancionada pela Presidente da República, portanto, é um órgão de Estado. Os números que ela apresentar terão esse caráter oficial, mas isso não implica que haja outras listas também com esse caráter. A própria Comissão de Mortos e Desaparecidos, que nasceu no Ministério da Justiça, hoje está ligada à Secretaria de Direitos Humanos, é também um órgão oficial. Nesta terça-feira, 18 de novembro, vão se completar três anos exatamente da sanção da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Nesse período todo, como é que o senhor definiria a relação que os integrantes da Comissão tiveram com as Forças Armadas? Uma relação difícil, difícil. Por quê? Porque desde o começo ficou claro que, embora as Forças Armadas não fossem se opor à Comissão Nacional da Verdade, até porque é um órgão de Estado, que a disposição para uma colaboração efetiva não seria grande. Nós não podemos reclamar do atendimento e do relacionamento que nós tivemos, principalmente através do Ministério da Defesa, que foi bom. Por exemplo, pudemos organizar e realizar as visitas aos locais de graves violações com abertura, com acesso a todas as instalações que nós quiséssemos ver, e isto funcionou bem. Mas tivemos dificuldades na obtenção de documentos, por exemplo. Houve documentos que só foram entregues a nós agora, já no final da atividade de apuração da Comissão, e há aquela situação que para nós não está suficientemente comprovada, em que as Forças Armadas alegam que um grande número de documentos foi destruído. E nós não temos nenhuma evidência dessa destruição, e os documentos não aparecem. E agora, recentemente, houve esse episódio no Hospital Central do Exército, onde documentos que eram dados como não existentes ou desaparecidos, verificou se estavam numa sala secreta ou reservada dentro daquela instalação. O que aconteceu nesse episódio específico do Hospital do Exército? É um episódio muito recente, muito grave. É no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, em setembro, a Comissão Nacional da Verdade, acompanhada de membros da Comissão da Verdade do Rio e de outras pessoas, fez uma visita ao Hospital Central do Exército, que está localizado no Rio de Janeiro. Por que razão? Porque havia denúncia de que pessoas foram detidas lá e, eventualmente, torturadas. E há um caso, o caso do engenheiro Raul Amaro, que há evidências muito sólidas de que ele foi torturado dentro do hospital. Portanto, nós queríamos o prontuário médico dele. Fomos ao hospital, fizemos a visita, não conseguimos localizar documentos. O diretor-geral do hospital disse que não tinha disponíveis documentos, que não aqueles que estavam lá nos arquivos, que eram mais recentes, e que essa documentação não existiria mais e que ele não saberia onde estaria. E, posteriormente? Posteriormente, graças a uma denúncia anônima, o Ministério Público Federal fez uma dirigência, na última sexta-feira, dia 14 de novembro, no hospital, e não só descobriu em salas que não eram aquelas em que deveriam estar os prontuários, prontuários médicos de anos referentes à ditadura, como outros documentos que deveriam estar no Instituto Médico Legal do Hospital, e mais, uma pasta, um dossiê dos membros da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade, com fotografias, demonstrando que, previamente à nossa visita, como eles já tinham a lista das pessoas que iriam, eles fizeram uma investigação daquelas pessoas. É um fato muito grave, porque revelou, primeiro, a ocultação de documentos, o que é um absurdo, tratando-se de uma solicitação feita por um órgão de Estado. Depois, uma investigação sobre os membros da Comissão, feita pelo Exército, que não se justifica. A lista de nomes foi passada ao Ministério da Defesa, para que pudessem ser produzidos crachás que permitissem a nós circular dentro do hospital. Por que foi feito um dossiê sobre os membros da Comissão? E que informações continham esse dossiê sobre os integrantes da Comissão Nacional da Verdade? Eu recebi essa informação do Ministério Público Federal. O procurador da República, Antônio Cabral, muito preocupado, me ligou na sexta-feira, logo no final da investigação, e disse, olha, descobrimos, inclusive, numa sala em que havia um cofre, uma pasta com um documento sobre Raul Amaro, não o prontuário médico dele, mas outros documentos, informações recentes, e também uma pasta com informações sobre os visitantes, fotografias, biografia. Nós, hoje, inclusive, no Rio de Janeiro, vamos nos reunir, representantes da Comissão Nacional da Verdade, com o Ministério Público, para ter cópia desses documentos, até para sabermos mais detalhadamente o que havia. O Ministério Público conseguiu identificar a origem desse dossiê que foi feito sobre os integrantes da Comissão Nacional da Verdade? Não, ele só conseguiu localizar, porque era uma operação de busca e apreensão. Então, ele conseguiu localizar esse dossiê, apreendeu o dossiê e vai agora, pelo que eu soube, até pela informação da imprensa, pedir a instauração de um inquérito policial. Foi ouvido o diretor do hospital, a propósito disso, pelo Ministério Público? Não. Na diligência, o que consta, né, é que, da própria veiculação da imprensa, é que o diretor teria alegado completo desconhecimento sobre tudo o que foi encontrado. Inclusive sobre a sala onde estavam os documentos. Inclusive sobre as salas dos documentos, para ele foi uma surpresa. Eu, logo no sábado de manhã, bastante preocupado, mantive contato com o Ministério da Defesa, não consegui falar especificamente com o ministro, porque, por conta das festividades de 15 de novembro, ele estava com compromissos para o dia todo. Mas falei com a sua assessoria, com a sua chefe de gabinete, manifestei a preocupação da comissão. Quero crer, e não tenho nenhum motivo para achar que isto tenha decorrido de uma ação coordenada dos comandantes militares. Não acredito nisso. Mas o fato de que tenha ocorrido, mesmo que pontualmente ou circunstancialmente, uma conduta de ocultação de documentos da Comissão Nacional da Verdade e de investigação dos membros da comissão é bastante grave e eu espero que o Ministério tome providência. Qual é o volume de documentos encontrados nessa sala? E dois, já é possível imaginar que há ali documentos referentes a pessoas que possam ter sido torturadas ou maltratadas nesse hospital? O que me foi informado pelo Ministério Público Federal é que nesta sala específica em que foi achado o dossiê da Comissão Nacional da Verdade, foi achado alguma documentação de Raul Amaro, mas não o prontuário. Em outra sala, que é chamada, acho que sala de contingência, e que não era a sala dos arquivos do hospital, foram localizados em sacos plásticos um conjunto de prontuários que iriam, envolveriam anos em que houve graves violações de direitos humanos. O fato de que esses documentos... Esse material foi aprendido? Foi todo aprendido. E o fato de que ele estava separado, mostra que alguma preocupação havia por parte dos militares. Qual o volume aproximado? Número eu não vou saber avaliar, mas de anos, somando os diversos anos referentes ao material encontrado, eu acredito que dê um número maior do que seis ou sete anos, bem no período da repressão. Agora, essa atitude pode ter sido, talvez, de alguém do próprio hospital e não necessariamente de algum comandante, de alguma força ou de algum oficial graduado. É esse o seu juízo no momento? Veja, o próprio diretor do hospital é um general, é um oficial graduado, certo? O que eu não creio é que tenha partido dos comandantes ou do comandante do Exército, evidente, não tem nenhum motivo para achar que o general Enzo Peri tenha qualquer relação com isso. Como não tenho nenhuma desconfiança em relação aos comandantes militares de maneira geral, que tem tido uma conduta muito adequada com relação à comissão. Agora, a minha preocupação, a minha avaliação é a seguinte, eu já tenho externado isso. Eu sinto, Fernando, nas Forças Armadas um certo autismo por parte dos seus comandantes. Periodicamente, a Comissão Nacional da Verdade divulga seus relatórios preliminares de pesquisa apontando fatos muito graves que ocorreram no período da ditadura militar. Caso Rio Centro, caso Rubens Paiva, caso da Casa da Morte de Petrópolis, com provas, com depoimentos, testemunhais, com evidências que foram localizadas. E a reação das Forças Armadas, o comando das Forças Armadas, tem sido um tanto quanto autista. Eles não reagem, não reagem. Sempre que há alguma informação, a imprensa vai procurar o outro lado, vai procurar saber qual é a posição, eles dizem que não comentam as atividades da comissão. Eu tenho receio de que isto tenha sido percebido em escalões inferiores como uma espécie de... ou tenha estimulado em escalões inferiores uma certa resistência a apoiar a Comissão Nacional da Verdade. Quer dizer, esse silêncio dos comandantes tenha sido visto como uma indução a não-cooperação. E aí podemos ter um evento grave, embora isolado, como esse do Hospital do Exército. Ou seja, uma atitude, como o senhor diz, em certa medida autista, por parte do comando principal, nas Forças, leva a algumas atitudes como essa no Hospital do Exército do Rio. Como essa do Hospital do Exército do Rio, como um episódio que nós tivemos, até pitoresco, em que alguns oficiais da reserva se negaram a ir depor. Um deles até escreveu no termo de convocação dele, que se recusava a depor, não colaboro com o inimigo. Isso que eu ia perguntar. Virem-se. Aquilo era uma reação que, obviamente, não era provocada, ou gerada, ou orientada pelo comando. Mas o fato de que o comando se mantém inerte, acaba criando espaço para esse tipo de reação. O oficial se sente à vontade para reagir dessa forma. Então, acho que essa posição dos comandantes, ela pode estar, de alguma maneira, estimulando uma reação que é muito inadequada. Agora, o senhor citou o comandante Enzo Pelli do Exército. Ele, em fevereiro, disse que todas as requisições de informação sobre o regime militar teriam de ser encaminhadas a ele, pondo aí na prática um controle bem centralizado do fluxo de informações. Quando esse general que comanda o hospital no Rio de Janeiro... General Vitor César. De maneira deliberada ou inadvertida, eu não sei como é que foi, não sabemos ainda, mantém esses documentos lá, que eram os documentos que a Comissão da Verdade estava procurando. O comandante do Exército pediu que tudo fosse enviado a ele antes. Então, houve uma quebra de hierarquia aí de alguém, não é? Porque alguém no hospital sabia. Sem dúvida. E quando nós tivemos na visita até o hospital, nos foi dito por ele e por outros oficiais que são soldados, cumprem ordens e, portanto, tudo que fariam com a Comissão Nacional da Verdade era aquilo que seguia a orientação dos comandantes. Por isso é que essa situação é muito grave e deve ser apurada, porque de duas uma. Ou essa ocultação de documentos obedeceu a ordens superiores, o que eu realmente não creio. Ou houve quebra de hierarquia e desobediência, o que seria uma orientação dos comandantes. Porque tem orientação do Enzo Pé, explícita, não é? De fevereiro, dizendo que tudo deve ser enviado a ele, todos os pedidos e por meio dele seriam fornecidos. Seria atendido. Agora, é uma situação grave, por isso é que nós estamos aguardando que, entre hoje e amanhã, o Ministério da Defesa tome providências. Porque se o Ministério da Defesa e o comandante do Exército, diante desse quadro muito grave, não tomar alguma providência, isto será visto mais do que como inação, como cumplicidade. E me preocupa isso, Fernando, porque é evidente que nós sabemos que os atuais comandantes e a atual estrutura das Forças Armadas não têm relação com as graves violações de direitos humanos que ocorreram no passado. Elas foram praticadas por oficiais e por soldados que não estão mais nas Forças Armadas. Ou faleceram, ou estão na reserva. Portanto, não há razão para as Forças Armadas atuais, na sua atual composição, se acompliciarem com condutas que não praticaram. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Tem uma administração federal hoje no Brasil, que é comandada pelo Partido dos Trabalhadores, foram oito anos com o então presidente Lula, agora quatro anos com a presidente Dilma, que foi reeleita. Então, cumpre-se um ciclo de doze anos. Esses comandantes talvez saiam agora, vão ser trocados no próximo mandato da presidente Dilma. Por que, se não há tantas resistências dentro das Forças Armadas, esses comandantes das atuais forças não têm uma atitude mais proativa de colaborar mais, na sua opinião? Não, a sua pergunta é excelente, né? E eu confesso que eu não tenho resposta para ela, porque do ponto de vista lógico, veja, na medida em que se criou a Comissão Nacional da Verdade, e ela foi criada pelo Congresso Nacional, com sanção da presidente da República, com a presença no seu ato de instalação dos ex-presidentes da República do Brasil, dos comandantes militares, do ministro da Defesa, dos ministros do governo. Na medida em que se criou a Comissão com essa expectativa, é óbvio que o final dela não é a mesma coisa que o começo dela, que ela iria produzir como produziu resultados, tanto do ponto de vista da apuração dos fatos, como do impacto perante a sociedade. Portanto, o que seria razoável é que os comandantes militares reagissem diante disto em função dos dados que foram apurados. E hoje está mais do que demonstrado, não só que houve graves violações de direitos humanos, como que essas violações não foram produtos da ação isolada de alguns psicopatas, casos fortuitos. Elas foram produtos de uma atividade planejada, sistemática e, portanto, caberia nesse momento aos comandantes reconhecer isto, é o que nós pedimos, que eles reconheçam que houve essas graves violações, que houve esse protagonismo das forças armadas, de tal maneira que se encerre com o encerramento da Comissão Nacional da Verdade e com esse reconhecimento por parte das forças armadas, através dos seus comandantes, se encerre definitivamente este período da história do Brasil. Não é o caso de descrever esse momento como se fosse um certo paradoxo, porque é inegável que a criação da Comissão Nacional da Verdade foi um avanço nessa área e isso é obra da atual administração federal comandada pela presidente Dilma. Por outro lado, a atitude talvez tímida da presidente em cobrar dos seus comandantes das forças, essa atitude mais proativa, os leva também a agir dessa forma. É um paradoxo, a própria presidente que criou a Comissão da Verdade, ninguém tem dúvidas aqui para achar que ela não queria que nada fosse feito, porque ela queria. Por outro lado, ao não trabalhar ela própria para empurrar os comandantes a dizer e a fazer coisas, não os leva a ficar nessa posição autista, para repetir até a sua... Veja, a presidente tem dito com frequência que vai aguardar o relatório da Comissão Nacional da Verdade e em função daquilo que for recomendado vai tomar atitudes. E em 10 de dezembro nós faremos essa entrega à presidente. Agora, para mim, Fernando, essa data de 10 de dezembro próximo é um marco, que pode significar duas coisas diferentes. Quais são elas? Uma delas é a seguinte, se os militares, antes disso, tendo em vista tudo o que foi apurado, veja, e o que a gente apura é público, está no site da Comissão Nacional da Verdade, porque nós temos publicado os relatórios preliminares de pesquisa, não tem nada secreto. Esse debate, inclusive, sobre o número de vítimas está sendo feito até na mídia, quer dizer, nós temos tido absoluta transparência no tratamento desses assuntos. Portanto, as Forças Armadas estão informadas do que vai constar do relatório, como todo mundo, não tem surpresa. Ou elas se antecipam e, com o reconhecimento do que houve por parte delas, convertem esse dia 10 de dezembro, numa data que eu diria de celebração, ou ela pode ser o contrário a essa data, como eu disse. A outra alternativa é não haver nada até lá, as Forças Armadas não reconhecerem o papel que tiveram nessas graves violações de direitos humanos, tortura, mortes, execução, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres. E chegarmos no dia 10 de dezembro, o relatório vai ser impactante, porque ele é a consolidação de um quadro fático muito grave, com dados sobre estupros, uso de animais em tortura, um quadro de horrores. E, a partir daí, vai se instaurar uma situação muito constrangedora, inclusive, no país, porque vão se apresentar dos dados, a sociedade vai se virar para as Forças Armadas, para o presidente, para o governo, esperando uma atitude. E o que é pior, na perspectiva dos atuais comandantes, como esses atuais comandantes vão deixar seus postos, eles deixarão uma bomba armada para seus sucessores, que terão que lidar, então, com esse quadro muito difícil de administração. O senhor não acha que também existe um risco, dado o momento pelo qual passa o país, de que os militares se mantenham nessa posição? O relatório vai ser contundente, vai trazer fatos relevantes e que cresça aquele discurso que já existiu e ele é cíclico, um pouco mais, um pouco menos, vai e volta, de que essa comissão da verdade é uma comissão revanchista, quer mexer em coisas do passado, que deveriam ser deixadas para lá, porque a lei da anistia está aí e não se deve mais falar nisso. Que medida esse clima pode voltar a emergir? Olha, eu não creio nisso, porque eu acho que a comissão conquistou ao longo da sua atuação uma credibilidade muito grande que a imuniza contra esse tipo de avaliação. Dou um exemplo. O que eu me refiro é a acusação de que a comissão da verdade é um órgão revanchista. Mas dou um exemplo de por que isso não tem aderência. Quando nós fizemos a apuração sobre o caso do ex-presidente Juscelino Kubitschek, se ele teria sido assassinado ou não, e a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras entidades, nós chegamos à conclusão de que não houve atentado contra o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ele morreu num acidente na rodovia. E nem porque era algo que isentava os militares, porque a suspeita que havia era de que ele tivesse sido assassinado por militares no contexto daquela chamada Operação Condor, que reuniu militares do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai. Mesmo a comissão tendo comprovado que isso não ocorreu, isso não nos levou a ocultar essa informação. Pelo contrário, nós fizemos da mesma maneira que nos outros casos, uma audiência pública para relatar o resultado da apuração e mostrar que a nosso critério não houve assassinato e Juscelino morreu num acidente de automóvel e ele e seu motorista. E isentando, no caso, o regime militar. Isentando o regime militar. Tanto é que a única ação judicial que eu recebi, que foi movida contra mim, como coordenador da Comissão Nacional da Verdade, foi uma ação que já foi julgada em procedente, promovida pela Câmara Municipal de São Paulo, porque a sua Comissão da Verdade, que entende que Juscelino foi assassinado, queria proibir a Comissão Nacional de divulgar o seu relatório. Imagine só, e o juiz, obviamente, afastou sem julgamento do mérito, considerou improcedente a ação. Então, veja, a Comissão, ela tem, da mesma maneira que ela é dura no diagnóstico que faz do que foram as graves violações e do papel que as Forças Armadas tiveram, teve muita tranquilidade num episódio que seria de grande relevância se nós tivéssemos dito que os militares tiveram responsabilidade, ela teve muita tranquilidade para negar essa versão e dar uma versão que, neste caso, favoreceu os militares. Por isso, eu acho que a tentativa de querer descaracterizar a isenção da Comissão não será bem sucedida. O senhor diria que, de maneira geral, o Estado brasileiro deu as condições políticas necessárias para a atuação da Comissão Nacional da Verdade como deveria? Olha, do ponto de vista da comparação com as Comissões da Verdade, cerca de 40 que funcionaram no mundo, eu acho que sim. Primeiro, ela foi criada por lei. O que dá à Comissão uma autoridade maior do que aquelas que é o que ocorreu na maior parte do mundo, foram criadas por ato do Presidente da República ou do Poder Executivo. Segundo, não houve ingerência do Poder Executivo. Em nenhum momento, nesses três anos de aprovação da lei, dois anos e meio de funcionamento da Comissão, porque ela começou a funcionar em maio subsequente à aprovação da lei, maio de 2012, em nenhum momento houve ingerência, houve algum tipo de interferência, o que foi muito positivo. A dificuldade que nós estamos tendo, evidentemente, e isso nos frustra um pouco, é com relação a essa documentação das Forças Armadas. Parte que tivemos um acesso com certa dificuldade, mas ao final recebemos tudo, nós queríamos muito as chamadas folhas de alterações que registram a vida funcional dos militares. Agora nós conseguimos receber, não haverá tempo para o processamento adequado dessas informações para o nosso relatório, mas a obtenção dessas folhas é um legado que a Comissão deixa, porque todo o arquivo da Comissão vai para o Arquivo Nacional. Haverá um processo de digitalização desse material para que as pessoas tenham mais fácil acesso de qualquer parte remota do país? Sim, nós estamos digitalizando e, portanto, vamos passar para o Arquivo Nacional, o nosso arquivo digitalizado. Agora, há muitas informações que estão sujeitas a sigilo, as próprias folhas de alteração, portanto, o acesso a ela será controlado, não por força da Comissão, mas pela lei. E aí haverá algum tipo de restrição, mas a ideia é que, pelo menos a curto prazo, a maior parte desse material já esteja disponível e uma grande parte, a médio prazo, esteja totalmente disponível. Por que as folhas de alteração ainda ficam sujeitas a sigilo se muitas devem ter mais de 30 anos já e 30 anos é o prazo máximo, não é isso? 25 anos, na verdade. Nós temos tido cuidado porque elas dizem respeito à intimidade das pessoas, está certo? A folha de alteração tem toda a vida funcional de uma pessoa. E houve um caso, inclusive, a viúva de um oficial, o general Itchegon, que moveu uma ação contra a comissão, pedindo que fosse negada a entrega das folhas de alteração, mas o judiciário não aceitou e nós recebemos as folhas de alteração. Agora, à luz da lei de acesso a informações públicas, que regula o acesso a qualquer tipo de informação pública, quando essas informações, essas folhas de alteração ficariam todas à disposição? Ah, eu acho que num prazo relativamente curto, está certo? Por que cinco anos, talvez? Porque, como você disse, elas já remontam a fatos ocorridos, na maior parte dos casos, há muitos anos. Então, essa caducidade ocorreria rapidamente. Argentina, Uruguai e Chile foram países aqui da América Latina, para citar alguns, que adotaram condutas incisivas para punir agentes do Estado, responsáveis por crimes em suas ditaduras. No Paraguai, foi montada uma comissão, mas não se puniu militares envolvidos. O senhor acha que, no caso do Brasil, que é um debate ainda em aberto, qual vai ser o modelo para o qual vamos convergir? Veja, eu trabalho essa dimensão da responsabilidade em dois planos. Um é que eu chamo a responsabilidade institucional, que é política, e que é a necessidade das Forças Armadas reconhecerem que houve graves violações de direitos humanos no Brasil, o que até hoje eles não fizeram. Quer dizer, o que as Forças Armadas fazem é não negar mais, como negavam antes, mas não reconhecem explicitamente, e mais do que isso, reconhecerem o protagonismo que tiveram. Isto é uma dimensão em que eu acho que é uma decisão política e que deve ser tomada, já devia ter sido tomada, está certo? Por quem? Pelas Forças Armadas, está certo? Quer dizer, no fundo, aí resta saber em que estágio de relação de comando a Presidência da República deve interferir, ou o Ministério da Defesa, mas a responsabilidade, em última instância, é das Forças Armadas. Seu juízo é que a Presidência da República e o Ministério da Defesa deveriam interferir para que os comandos das Forças... Eu acho que isso poderá ocorrer após a divulgação do relatório. Acho que as Forças Armadas poderiam se antecipar a isso, tal o volume de evidência que existe, mas, e ainda quero crer que isso seja possível até 10 de dezembro. Será que eles não temem o seguinte? No momento em que os comandantes das Forças vêm a público e admitem violação de direitos humanos e sua responsabilidade institucional, eles não abrem imediatamente o espaço para que ações sejam ajuizadas contra os que ainda estão vivos aí, ainda que na reserva, para serem responsabilizados criminalmente? Eu acho que não, pelo simples fato de que essas ações já estão sendo ajuizadas. Ou seja, não há uma correlação na medida em que o Ministério Público já vem propondo ações. Propôs no caso Rubens Paiva, propôs no caso Rio Centro e agora, inclusive, o Supremo Tribunal Federal vai voltar a examinar essa situação a partir desses casos concretos. E aí nós entramos, então, na segunda dimensão da responsabilidade, que não é a responsabilidade institucional, mas é a responsabilidade individual, que envolve a discussão sobre a lei de anistia. A comissão vai pedir que haja, vai recomendar que haja a responsabilização daqueles que deram causa a essas graves violações. Porque é uma decorrência natural da apuração que ela fez. A comissão não é um órgão técnico jurídico, embora muitos de nós sejamos da área do direito, advogados, ela não é um órgão que tem essa natureza técnica. Portanto, nós vamos indicar a necessidade da responsabilização. Como isto vai ser feito? Se vai ser feito afastando-se a aplicação da lei de anistia, reinterpretando-se a lei, modificando a lei, isto é algo que caberá ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e ao Legislativo. Mas isso, de certa maneira, como você disse, é um debate que já existe na sociedade, as ações já estão colocadas e é inevitável que isto venha a ocorrer. Mas, nesse caso aí, qualquer caminho que venha a ser tomado implicará em alguma alteração da aplicabilidade da lei de anistia. E até onde a gente está neste momento, o Supremo Tribunal Federal vem dizendo que não, a lei de anistia tem que ficar do jeito que está. Aí requereria uma mudança grande aí, no caso, por parte do Congresso, para sobrestar essa decisão aí que já foi tomada pelo Supremo. É, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi tomada numa discussão, numa análise em tese da lei, discutindo a validade ou não da lei e o Supremo entendeu que ela era válida. Isso. Agora, o alcance efetivo da lei, a sua interpretação, no meu entendimento jurídico, vai acabar sendo feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal em casos concretos, em situações concretas, com vítimas concretas, com autores concretos, por exemplo. E não chegou nada ainda assim no Supremo. É. O caso Rio Centro, por exemplo. O caso Rio Centro, que foi aquela explosão de uma bomba que matou um sargento, um militar e feriu gravemente outro, que era a ideia de fazer um atentado no Rio de Janeiro, já é esse caso da década de 80, é posterior à lei de anistia, que é de 79. Então, há um entendimento de que ele não seria coberto pela lei de anistia, porque ele é posterior à lei de anistia. Então, veja, na discussão de casos concretos, é que vai se dar a definição efetivamente da responsabilização ou não. Agora, eu acho que vai se criar realmente na sociedade a partir do momento em que o relatório da Comissão Nacional vem a público sistematizando um volume de informações que reflete um quadro muito grave, uma certa cobrança da sociedade em relação à necessidade de se adotar medidas. Ou seja, a divulgação no dia 10 de dezembro da íntegra e dos achados da Comissão Nacional da Verdade pode acabar funcionando como fator propulsor da discussão sobre em que medida a lei da anistia deve ser tomada como hoje vem sendo tomada e se há algumas exceções que vão ter que ser abertas. contempladas, porque o relatório não só vai descrever um quadro fático de todas as graves violações, vai identificar as vítimas e vai identificar autores. Veja, essa identificação dos autores não significa acusação de que eles sejam responsáveis porque isso depende do devido processo legal. Mas na medida em que haja, na apuração dos fatos, a associação com pessoas concretas que praticaram graves violações, a própria lei diz que nós devemos indicar autoria e isso será feito. E ao indicar a autoria, o palavreado do relatório final recomendará explicitamente que ao indicar a autoria é necessário abrir o processo criminal e que devem ser punidos, no caso. Se for encontrada a culpa. Sem dúvida. Isso vai estar explícito. Isso vai estar explícito, a recomendação da responsabilização criminal, civil e administrativa. E haverá uma interpretação sobre como isso se relaciona com a lei da Anistia em vigor? Não, não. Não vai se mencionar? O cuidado que nós vamos tomar é dizer o seguinte, devendo-se se afastar qualquer obstáculo que possa ser identificado na lei de Anistia ou em qualquer outra legislação, tendo em vista que essa responsabilização decorre do fato de que, à luz da doutrina e da jurisprudência do direito internacional dos direitos humanos, essas graves violações se configuram como crimes contra a humanidade. Em relação a isso, não há anistia. Então, essa é a diretriz que vai ser fixada no relatório e nós queremos evitar a discussão técnico-jurídica, se tem que reinterpretar a lei, se tem que revogar, porque essa é uma discussão do meio jurídico. E caberá ao Supremo. Caberá ao Supremo Tribunal. Agora, para nós o importante é, e veja, aí é uma consequência, se nós apuramos fatos graves, conseguimos identificar quem são os autores, a comissão cabe indicar a necessidade da responsabilização. Então, tem uma ordem de valor já do número de autores de violações de direitos humanos que serão identificados no relatório? Nós estamos ainda fechando essa ordem, porque nós estamos, talvez, mais de uma centena, certamente. Mais de uma centena? É. Porque nós estamos distinguindo diferentes graus. Estão vivos esses? Uma parte, sim. Principalmente os mais jovens, principalmente aqueles que tiveram uma conduta mais relacionada à conduta direta de violação. Muitos deles estão vivos porque eram mais jovens na época. Claro. São, o senhor diria que entre os vivos que poderão eventualmente ser responsabilizados criminalmente, há mais de 100 nomeados? É provável que sim. É provável que sim. Nós ainda não fechamos. Nós vamos fazer uma reunião do colegiado da comissão, quarta-feira em São Paulo, para fazer uma análise dessa lista, inclusive. Com muito cuidado, porque mesmo que não seja uma acusação que implique em responsabilidade, porque a comissão não tem essa prerrogativa, nós sabemos que colocar um nome numa lista dessa tem implicação. Então, nós estamos tomando muito cuidado. E estamos separando, inclusive, graus de responsabilidade. Há, por exemplo, aqueles que são responsáveis, como os ex-presidentes da República, do período militar, pelas decisões políticas e institucionais que geraram essas graves violações com uma política de Estado. Por exemplo, o Serviço Nacional de Informações, o famigerado SNI, que foi uma espécie de central do terror, era um órgão que funcionava no gabinete da Presidência da República, ligado ao gabinete da Presidência da República diretamente. Portanto, os presidentes têm responsabilidade. Isso que eu ia perguntar, o senhor já até mencionou que os presidentes da República, dos generais, do período, todos institucionalmente serão considerados responsáveis. Pelo controle que tinham da principal estrutura de comando da repressão. Os ministros militares, a mesma coisa. Por quê? Porque nos gabinetes dos ministros militares funcionavam os centros de informação. O centro de informação do Exército, o centro de informação da Marinha, o SENIMAR, e o centro de informação da Aeronáutica, o SISA. Ora, nós apuramos que esses centros de informação foram as grandes centrais em cada arma que, relacionando-se com o Serviço Nacional de Informações, conduziram a atividade de repressão. O DOICOD, por exemplo, em São Paulo e no Rio, embora fosse uma estrutura formal das Forças Armadas do Exército, era operado basicamente por agentes dos centros de informação do Exército. Então, temos os generais-presidentes da ditadura militar, foram cinco. Temos os ministros... Mais, porque tem os três da junta militar. Exato, os três da junta militar de 69. Aí temos os comandantes das Forças, que eram ministros à época, que também serão devidamente, institucionalmente responsabilizados. Temos aí também, descendo um pouco mais, os governadores de Estado e os prefeitos de capitais e cidades consideradas de segurança nacional, que tinham muito contato com esses órgãos de repressão. Como será o caso deles? Aí é um pouco mais complicado, porque, de novo, não que nós não possamos ter situações dessas, mas para a comissão é muito importante, até para que a lista tenha credibilidade, que haja nexos, que a apuração da vinculação decorra de um nexo causal forte, evidente. Se um governador teve simpatia pelo regime, auxiliou... Isso por si só é algo que seria até uma leviandade da nossa parte fazer isso de maneira geral. Portanto, abaixo desses que tiveram controle político, nós identificamos aqueles que tiveram o controle pela gestão de estruturas de repressão. Então, aqueles que chefiaram os DOICOD, chefiaram DOPS, chefiaram estruturas que tiveram realmente uma atuação comprovada na tortura, na execução de pessoas. Mesmo que essas pessoas não tenham participado diretamente da tortura, ao controlarem uma estrutura cuja finalidade específica era torturar e matar, há uma responsabilidade objetiva. É o caso, por exemplo, do general Bellian, que dirigiu DOICOD do Rio de Janeiro de 70 para 71, durante um período em que, comprovadamente, oito pessoas que foram executadas ou desapareceram, passaram por lá, inclusive, o ex-deputado Rubens Paiva. Então, ali há uma responsabilidade evidente, porque se ele era o chefe daquela instalação, que era destinada àquela finalidade, esta responsabilidade está comprovada. E no caso de empresários e empresas que colaboraram ostensivamente com a ditadura? Veja, aí nós fazemos uma distinção também muito cuidadosa entre a colaboração e o apoio que houve ao regime e aquilo que é o objeto da comissão, que são as graves violações de direitos humanos, está certo? Empresários que deram dinheiro para a Obam, por exemplo. Isso, aí sim, está certo, porque aí é uma colaboração não só com a ditadura, mas com as graves violações. Nós iniciamos essa apuração, há um dos textos do relatório que vai tratar disso, mas é uma das áreas da nossa investigação que nós, na verdade, avançamos não tanto quanto nós gostaríamos. Então, que ficará para a continuidade. Então, ali, haverá um capítulo. Haverá um texto, um capítulo que trata justamente disso, mas que nós mesmos reconhecemos que tem que ter aprofundamento. São algumas áreas, e a gente não tem nenhum problema de reconhecer isso, em que nós avançamos menos. Uma coisa que nos frustra enormemente, Fernando, diz respeito à localização dos corpos de desaparecidos políticos. Nós calculamos hoje em cerca de 200 os desaparecidos políticos e cerca de 30, além desses, então, foram localizados desde que constaram como desaparecidos, mas apenas um foi localizado no período de funcionamento da Comissão Nacional da Verdade. E isso está diretamente associado à ausência de documentos das Forças Armadas, porque um número significativo, mais de 70 desses desaparecidos, desapareceram na Guerrilha do Araguaia. Portanto, quem sabe onde estão os corpos são as Forças Armadas e nós não conseguimos essa informação. Ou seja, cerca de 200 desaparecidos durante o regime militar continuarão desaparecidos. Continuarão desaparecidos. E isso, para nós, eu diria, é a maior frustração. Se você pudesse me perguntar qual é a grande decepção ao final dos trabalhos, eu não tenho nenhum problema de reconhecer que houve uma decepção muito grande, e é isso. Não ter sido possível, porque o esforço foi brutal da nossa parte, mas nós não tivemos êxito em avançar mais nessa localização. Terminado o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, 10 de dezembro entrega-se o relatório. E quem, a partir da entrega do relatório, institucionalmente cobrará consequências a partir do que achou a Comissão Nacional da Verdade? Veja, a rigor à sociedade, porque, na verdade, a Comissão Nacional da Verdade se extingue. 10 de dezembro nós entregamos o relatório pela lei. A lei fixou a data nossa de extinção, 16 de dezembro. Então, a partir de 16 de dezembro, nós teremos história. Eu serei, para usar, então, uma analogia com as Forças Armadas, um conselheiro de pijama. Está certo? Quer dizer, eu terei encerrado a minha atividade, não terei mais prerrogativa nenhuma como membro ou coordenador da comissão e, portanto, caberá essa sequência. Que recomendação o senhor faria institucionalmente para o Estado brasileiro? Nós vamos propor que haja a criação, assim como houve no Uruguai, no Uruguai tem até um nome poético chamado Secretaria do Passado Recente, nós vamos propor que haja a criação de um órgão que possa dar continuidade em bases permanentes ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Talvez não com as mesmas prerrogativas. No âmbito da presidência, do Ministério? Da presidência ou da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, como já é a Comissão de Mortos e Desaparecidos ou do Ministério da Justiça, como é a Comissão de Anistia, mas uma comissão de segmento seria uma medida importante, porque, você tem razão, há necessidade de haver um órgão que centralize, inclusive, a continuidade dessas iniciativas que a comissão desenvolveu e que são muito positivas. O momento é um pouco conturbado do ponto de vista político, fora do assunto da Comissão Nacional da Verdade, porque é um momento de transição de um governo para o outro, não é segredo para ninguém que foi uma eleição muito dura, a eleição de 2014, na qual o presidente Dilma foi reeleita, com a menor margem de vantagem em relação ao adversário, vai sofrer resistências no Congresso, a um grande escândalo de corrupção na praça, que a presidente precisa, enfim, tratar a respeito também, sem contar o aspecto econômico que também vai requerer cuidados por parte da Presidência da República. Nesse ambiente, a impressão que se tem, fica muito difícil para a presidente comprar mais uma briga, vamos dizer assim, e tentar empurrar aí para frente as recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Essa minha interpretação é muito pessimista ou realista? Veja, eu não sou um analista político, está certo? Então, eu não tenho condições de avaliar esse contexto todo. Agora, o que eu sinto é que, na verdade, o que a Comissão Nacional da Verdade está propondo quando reivindica que as Forças Armadas reconheçam as graves violações que existiram e quando apresenta recomendações no sentido do aprofundamento das investigações que ela mesmo conduziu, está em sintonia com esse sentimento geral da sociedade, que clama por quê? Por transparência, por responsabilidade dos órgãos públicos, por prestação de contas, aquilo que os norte-americanos chamam de accountability. O que nós estamos querendo que as Forças Armadas façam é prestar contas. São instituições do Estado, assim como a sociedade clama para que a Petrobras preste contas, para que o governo preste contas. Portanto, eu sou mais otimista do que você nesse ponto, não porque eu seja um analista, mas porque eu identifico, nesse movimento que a Comissão Nacional da Verdade está fazendo em relação às Forças Armadas, uma enorme sintonia com o movimento que existe hoje na sociedade em relação ao Estado brasileiro de maneira geral. Mas, no melhor do seu juízo, o senhor acredita que a presidente Dilma vai se engajar, por exemplo, para ajudar a reinterpretar a lei da amnistia, ou, enfim, empurrar adiante esses processos de criminalização de alguns que foram apontados ali como violadores ativos dos direitos humanos? Veja, ela não vai, certamente, nem deve, se enfronhar numa discussão que cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Ministério Público, eventualmente ao Parlamento. Agora, eu não tenho dúvida que, na medida em que a Comissão Nacional da Verdade apresente o seu relatório em 10 de dezembro, e isto vá estar presente no domínio da sociedade, das lideranças políticas partidárias, que a conformação do novo governo e da área de defesa do novo governo, que envolve o ministro da Defesa e os comandantes militares, vai ter que levar em consideração essa realidade. Não porque seja meu desejo ou desejo da Comissão, porque é algo que a própria sociedade vai colocar em pauta. E, portanto, eu creio bastante num avanço significativo. Como eu disse a você, eu gostaria muito que as Forças Armadas tomassem essa iniciativa e nós tivéssemos esse avanço até antes de 10 de dezembro, para que 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, a data não foi escolhida à toa. É a data em que, em 1948, foi celebrada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso é que no mundo inteiro se comemora os direitos humanos. Eu acho que seria muito bom para o país que, no dia 10 de dezembro, nós tivéssemos uma celebração, porque a lei fala em reconciliação nacional, que a Comissão Nacional da Verdade deve procurar trabalhar para promover a reconciliação. A reconciliação viria desse reconhecimento pelas Forças Armadas de que houve realmente fatos muito graves e isto encerraria esse período da história. Se não vier antes, virá depois, é inevitável. Pode levar uma semana, um mês, um ano, mas virá. A impressão que se tem é que é um problema geracional. Enquanto os atuais generais, que ainda têm um passado, se não diretamente ligado à violação dos direitos humanos, mas já estavam nas Forças à época da ditadura, enquanto eles não estiverem na reserva, vai ser difícil isso acontecer. O que o senhor acha disso? Veja, é um argumento poderável. Mas, por outro lado, eu vejo, nas visitas que nós fizemos às instalações militares, Fernando, nós fomos acompanhados por muitos oficiais que ouviram as vítimas, porque nós levamos as vítimas para reconhecer os locais onde tinham sido torturadas. E eu vi no rosto daqueles jovens oficiais um constrangimento tão grande, porque eles não participaram disso, não deram causa a isso. Então, eu acho que os atuais comandantes deveriam refletir, e um gesto deles tiraria desses jovens oficiais esse legado que eles têm que carregar, que é uma espécie de corresponsabilidade institucional pelas graves violações que existiram. Então, ao mesmo tempo que eu reconheço, até por esse aspecto geracional e até afetivo, dificuldade nos comandantes atuais, por outro lado, eu vejo neles a possibilidade de adotar um gesto que terá uma importância enorme no sentido de liberar as Forças Armadas desse passado. E por que isso é importante? As Forças Armadas têm recebido apoio da sociedade brasileira. Entre os maiores investimentos do Estado brasileiro hoje estão investimentos nas Forças Armadas. Por exemplo, o submarino de propulsão nuclear. Se não me engano, é o maior investimento individual que existe do Estado brasileiro hoje em desenvolvimento de tecnologia. O investimento no projeto que a Embraer está desenvolvendo para os aviões que vão substituir os antigos Hércules. Agora, a renovação da frota de jatos da Embraer com a compra dos jatos Gripen suecos. Então, veja, se as Forças Armadas querem merecer este apoio da sociedade e serem credoras, e devem ser, elas têm que ter essa credibilidade, têm que ter respeitabilidade. E por isso não podem ter uma conduta em relação a graves violações que não revele a transparência que é necessária para conduzir essas importantes operações que ela está fazendo. Credibilidade é que nem gravidez, não tem meia. Ou tem, ou não tem. E eu entendo que é muito importante que as Forças Armadas liquidem com esse passivo que existe ainda da vinculação às graves violações para que possam transitar com mais tranquilidade num futuro onde elas são muito importantes para o Brasil. Tenho que perguntar sobre as manifestações de rua que têm ocorrido aí desde o processo eleitoral, com muito acirramento dos adversários que se manifestam. E uma parcela dos que se manifestam hoje pedem a volta da ditadura militar, alguns explicitamente, outros pedem pelo menos a volta de um governo militar. Existe na sociedade hoje esse tipo de sentimento, na sua avaliação, de maneira enraizada? Não acredito. Não acredito. Eu identifico, claro, as manifestações de descontentamento podem existir, isso é bom, é próprio da democracia. É legítimo. É legítimo. Pedir a volta da ditadura? Veja, eu acho que ela aparece, essa demanda, mais numa conduta quase que patética, eu diria, de alguns, do que propriamente como expressão organizada da sociedade. Não identifico no Brasil como existem outros países. O Chile, por exemplo, eu vejo ainda largos setores sociais com uma certa nostalgia do pinochetismo. Não vejo isso no Brasil, não vejo. As manifestações são quase patéticas. Em 31 de março, por exemplo, quando houve a celebração pelos seus adeptos do golpe militar, o famoso clube militar do Rio de Janeiro teve que fazer uma cerimônia restrita, fechada na Barra da Tijuca, porque não conseguiria reunir pessoas para celebrar. Então, não vejo no Brasil, de maneira nenhuma, um movimento social expressivo, ou mesmo minimamente expressivo, no sentido da volta dos militares, e nem vejo que os militares queiram isso. Isso no Brasil está sepultado e acho até que a Comissão Nacional da Verdade ajudou um pouco isso. Porque como ao longo de todo esse ano, nós fomos, através dos relatórios preliminares de pesquisa, apresentando dados, fatos, informações sobre o horror que foi a ditadura, se alguém pudesse ter nostalgia, deixou de ter. Porque é óbvio que a democracia tem suas dificuldades, mas como já dizia Churchill, pode ser o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Terminada a Comissão Nacional da Verdade, o senhor é professor, mas teve também uma vida muito ativa político-partidária. Foi do PT, depois filiou ao PSB, partido ao qual ainda continua afiliado. O senhor pretende retomar essa sua atividade político-partidária, terminada essa sua participação na Comissão Nacional da Verdade? De maneira nenhuma. Eu considero que isso foi uma fase muito importante da minha vida e que eu me dediquei a ela com muita intensidade. Fui vereador em São Paulo, fui deputado estadual por duas legislaturas, exerci funções no poder executivo, na gestão da prefeita Luiz Herondina, mas sou muito realizado com relação a isso. E encerrada essa atividade da Comissão Nacional da Verdade, eu volto à Universidade de São Paulo, onde sou professor do Instituto de Relações Internacionais e diretor e a minha atividade de advogado. Pedro Dallari, muito obrigado por sua entrevista ao UOL. Eu que agradeço e espero ter fornecido as informações que você e a sociedade querem da Comissão Nacional da Verdade. Muito obrigado. 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 Obrigado.